Olá aí pessoal, aqui quem falou o Rodrigo e vamos para Atlético Mineiro e Milionários. É o jogo de volta da terceira fase da pré-libertadores. É o Atlético a um passo de garantir vaga na fase de grupos da competição. Lembrando que no jogo de ida, o Atlético e Milionários ficaram no 1x1. Um novo empate, 0x0, 1x1, 2x2, leva a decisão aos pênaltis. Então, o Atlético precisa vencer para aí sim entrar no sorteio e para a Libertadores realmente para a fase de grupos. E é isso aí pessoal, e o Atlético Mineiro já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida. Você ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para curtir e acompanhar todas as emoções da Libertadores 2023. E 23, é o Atlético em busca da sua vaga na fase de grupos, pré-libertadores não é fácil, você tem que ser literalmente eficaz, garantir os resultados. E vem Paulinho pela esquerda, tem Hulk pedindo, veio o cruzamento. Trava por ali a marcação, vamos ver essa sobra. Romã segurou, tocou na frente para o Ribe. E na movimentação, Salazar segurou, toca atrás, procura espaço. O Atlético Mineiro pressiona em cima essa saída de bola, aí o lançamento lá na direita para Montoya. Chega firme para ali, Dodô ganhou na boa, tocou na meia para Paulinho, Paulinho devolveu lá na esquerda para Dodô. Ele vem avançando, levando na linha de fundo, segurou, devolveu para Paulinho. Pode ser um grande lance, Patrick pediu, recebeu, declarou, arriscou para o gol, espalma o goleiro! Chega, chega bem o Atlético por pouco no pinto, primeiro gol. É o galo forte, vingador, partindo para cima. E tem escanteio aqui pela direita, vem Hulk na cobrança. Mandou lá dentro, fechou o Edenilson. Porta a zaga, voltou para ele mesmo o Hulk, na canhota que é boa, calibrou, vai bater para o gol. Trava firme para ali a marcação, Dodô. Toca atrás para Natan, vem trabalhando essa bola a equipe do Atlético. Sarávia domina aqui pela direita, segurou, tentou o passe. Não conseguiu dar sequência. Milionários está fechadinho, Pedrinho, tocou para Patrick, bela bola, tentou achar o Hulk, mas não conseguiu. Salazar segura, toca atrás. Tenta achar espaço ali, melhor para a equipe do Atlético. Aí o Patrick acabou errando o passe de graça para a Godói. O tempo vai passando e passa rápido, hein? Já estamos com 32 minutos, por enquanto 0 a 0. Por enquanto nada desse gol que leva o Atlético para a próxima fase. A fase de grupos da Libertadores. Lembrando que amanhã também teremos o jogo do Fortaleza. Serro Portem em Fortaleza. Fortaleza perdeu no jogo de ida, precisa reganhar por 3 a 0 para avançar na competição. Edenilson tocou para Patrick e pode ser agora. Tentou o passe à frente, corta por ali. Aí quebrou Milionários. Tentou interceptar, não conseguiu. Patrick na boa. Tocou, bela bola para Edenilson, vamos ver essa escapada. Paulinho, ele recebe ali pela esquerda. Segura na movimentação, abriu para Dodô. Jogada lá pela esquerda, pode ser um grande lance, Paulinho. Segurou, achou, Edenilson na boa. Belo passe na meia, corta a zaga do Milionários. Dodô insiste, essa bola vai sobrar ali para Paulinho. Ajeitou para Edenilson na movimentação. Trabalha o Atlético, Edenilson. Segurou, clareou, arriscou para o gol, para o fora. E final de primeiro tempo, por enquanto. Atlético Mineiro 0. Milionários também 0. E é isso aí pessoal, e o Milionários já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando início de segundo tempo. É a hora da verdade, é o Atlético que vem para cima em busca da sua vaga. Em busca de mais uma chance de ir em busca do título da Libertadores. Jogada ali pela esquerda, veio o lançamento nas costas da marcação. Tem que ficar ligado. O Jemerson não conseguiu cortar, mas aí o jogador saiu pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Tiro de meta aqui com o Everson e está jogando com o Jemerson. Aí já está na frente, Sarávia. Sarávia segurou, tocou na frente para Pedrinho. Vamos ver essa descida. Pedrinho segurou, espera a chegada dos companheiros. Deu o giro. Aí a marcação pressionou. Melhor para a equipe do Milionários que tenta avançar. Uribe. Sarávia não conseguiu o corte. Alan tenta dar uma força ali na cobertura. Vem descendo o Milionários. Chegou bem para ali a marcação. Fica com ela o Atlético. O passe na frente para o Hulk pode ser uma boa. Abriu na direita para Pedrinho. E o Atlético vem avançando. Paulinho está pedindo. Pedrinho segurou. O Hulk passou. Bela bola enfiada para o Hulk. Aí passou por todo mundo. Soprou fácil para o goleirão Vargas. É o lançamento lá na frente. Jamerson subiu lá em cima. Essa bola vai sobrar por aqui no Vega. Dividiu o Patrick. Ganhou na boa. Belo lance. Hulk tocou para Edenilson. Tem Patrick pedindo. Essa bola chegou. Vamos ver se dá para chegar. Corta a zaga ali do Milionários. Dodô domina aqui pela esquerda. Já adianta na frente para Pedrinho. É o Atlético em cima. Bela bola. Ajeitou na meia. Olha o Hulk. Salvou o goleirão. Incrível. Não saiu o gol do Atlético. Que defesaça. Não saiu o gol do Atlético. Que está em cima. Paulinho ajeitou para Patrick. Bela bola dentro da área. Dominou o Hulk. Que foi nas mãos do goleiro. Segura Vargas por ali. Aí o lançamento lá na frente. O jogo está aberto. Para um lado e para o outro. E quem desce é o Atlético. Tentou o passe buscando. Pedrinho ali na direita. Não conseguiu. Sarábia. Chegou firme. Fez a falta. Falta para a equipe do Milionários. Tem Hulk na cobrança. Pelarza mandou ali na entrada da grande área. Subiu firme a lã. Conseguiu ganhar. E é o Atlético que vem para cima. Paulinho acelera aqui pela esquerda com velocidade. Tem a marcação em cima. Ele segurou. Edenilson está pedindo. Bola na meia. Bela movimentação. Vai descendo bem o Atlético. Essa bola vai chegar no Pedrinho. Aí a cobertura do Milionários. Que tenta sair jogando. A pressão em cima. Valeu a pressão. É agora. Para garantir a classificação. O Hulk ajeitou. Olha o gol. Na trave para fora. Que chance incrível. Perdeu o Atlético. Não sai o gol. Aí o goleirão Vargas. Ele lança lá na frente. E a arbitragem aponta a final. De partida. Atlético 0. Milionários. Também 0. E vamos para a decisão nos pênaltis. É decisão nos pênaltis. Vale vaga na fase de grupos da Libertadores. O Atlético é o Brasil. Em busca de mais uma vaga. E vem Paulinho na cobrança. Vargas no gol. Paulinho bateu para o gol. Espalma Vargas. Pega o goleirão do Milionários. Agora é com o Eberson. Ele sabe pegar pênalti. Ele tem história já com a camisa do Atlético. Bem o Uribe na cobrança. E o gol do Milionários. Pedrinho nela. Vargas no gol. Correu. Bateu para o gol. Gol do Atlético. Primeiro gol da equipe brasileira. Agora é Godoy. Eberson no gol. A batida. Gol do Milionários. 2 a 1. Agora é ele. O craque. O dono do time. Vem Hulk na cobrança. Vem Hulk na bola. Gol do Atlético. O segundo. Agora está todo mundo com você, Eberson. O Eberson tem que pegar o Salasar e perder. Vem na cobrança. A batida. Eberson. Gol. Gigante. O goleirão do Galo. E de Nilson na cobrança. Para ficar à frente do placar. Gol do Atlético. 3 a 2. Mais uma. Mais uma, Eberson. Montoya na cobrança. Vem a batida. Gol do Milionários. 3 a 3. Quinta cobrança. Vem a Alain nela. Alain bateu. Gol do Atlético. E agora é a hora. Para garantir a vaga na fase de grupos. Para levar o Atlético rumo ao bicampeonato da Libertadores. Pega na cobrança. Eberson no gol. A batida na trave. E o Atlético está na fase de grupos da Libertadores 2023. Esse é o galo. Eu acredito. Em busca de mais um título da Libertadores. E é isso aí galera. Fique ligado. Amanhã teremos. Serro Porteio e Fortaleza. Para conhecer mais uma equipe brasileira. Classificada. Vamos estar aí. No pensamento positivo. Amanhã também tem Copa do Brasil aqui no canal. E Europa League. Fechou? Tamo junto. Um forte abraço. O canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.